É verdade, graças a Deus saiu do vídeo hoje à tarde, a gente fica feliz que está à disposição e vamos para uma guerra, um jogo difícil, um jogo de 90 minutos que nós temos que ter o máximo de atenção para conseguir um bom resultado. O que é que muda no mata-mata? O que é que muda a cabeça, a postura, o jeito de jogar, a cabeça do jogador? É decisão, não pode errar. Vamos enfrentar um adversário que merece respeito, acabou líder da chave passada na fase de classificação, um adversário que a gente já tem as informações na equipe de qualidade, e para isso é uma decisão, e para a decisão a gente não pode errar, tem que estar com o máximo de seriedade e procurar fazer um bom trabalho adiante da nossa torcida. Agora com relação à pergunta que eu fiz para o Washington, para o próprio Zé Theodoro, eu repito para você. O que é que você imagina ter de dificuldade chegando agora no elenco, não apenas para trabalhar, mas para jogar mesmo, direto? Caiu literalmente com a titularidade. O que é que você imagina de vai ter pela frente de difícil e como dobrar essa dificuldade? Às vezes as dificuldades eu vejo como uma oportunidade. Eu vou ter uma oportunidade nesse jogo, de conseguir esse entrosamento através da conversa. A gente nos treinamentos já está se adaptando bem, então o tempo a gente até que teve para trabalhar. Teve semana passada, essa semana agora é uma semana cheia praticamente, então a gente evoluiu nesse trabalho. Por isso que eu acho que no jogo de domingo, embora a dificuldade que vai ter a partida, em questão de entrosamento, a gente vai conversar para que a gente possa superar isso. O que é que você pode dizer de mudança, não de escolha, mas de mudança, de posicionamento, de questão técnica e tática sua com relação ao seu companheiro? Tiago Cunha ou Ludemar? O Ludemar, o que é que muda para você um ou outro? Independente de quem for jogar, eu sou um atacante mais de área, procuro estar movimentando ali. E é como eu te falei, na conversa, se for com o Ludemar, se for com o Cunha, a gente vai estar conversando ali, para que a gente possa criar essa movimentação, envolver a zaga da equipe deles e automaticamente fazer os gols. Sua regularização foi praticamente uma novela. Primeiro consulta para ver se você podia jogar domingo porque estava suspenso na Série C. Depois, agora, essa história, já tinha defendido três clubes, não sabia se podia ou não. Você te angustiou enquanto você estava também nessa expectativa? De certa forma, a gente fica um pouco nessa ansiedade, né? Mas eu já tinha informação, até mesmo os sindicatos da TES já tinham me informado que não teria problema nenhum. Era uma questão de sistema lá, que não tinha caído ainda. Então a gente ficou, obviamente, apreensivo um pouco, mas com a confiança que logo a gente poderia estar regularizando. Você chegou, na mesma semana já treinou entre os titulares. Hoje, mais uma vez, é muita responsabilidade chegar já com a camisa 9 praticamente em teu colo? Confiança, né? Confiança no meu trabalho, é confiança em todos os companheiros aqui. Como eu falei mais uma vez, independente de quem for jogar, domingo é uma guerra. Então tem que estar o máximo de atenção. Vamos enfrentar um adversário muito complicado. E a gente está muito motivado, a gente sabe que a torcida também apoia os 90 minutos. Então vamos com tudo aí para essa partida. E como camisa nova, você já tem um prognóstico de quantos gols vai fazer nessa Série D? Eu quero é vencer, independente de quem faça o gol. Obviamente que a gente vem trabalhando para fazer esses gols, mas eu quero que o nosso grupo vença, consiga fazer um bom jogo, que para mim, eu acho que nesse momento é o mais importante.